Doutora Marta, e uma boa palestra para todo mundo. Em qualquer caso de dúvida, para os participantes, entrem em contato no chat, que a gente vai passar ao final, tá bem? Ok, Juliana, obrigada, minha querida. Obrigada a você e a toda a equipe da Telesaúde, que, como sempre, muito eficiente e muito acolhedor, com todos da Secretaria de Saúde, em prol da saúde para os pernambucanos. Eu queria iniciar nossa fala hoje levantando a importância da saúde da criança e informando a vocês que saúde da criança é uma das prioridades do governo do estado de Pernambuco. Então, hoje, a gente dá continuidade ao debate, ao diálogo sobre o aleitamento materno. Na verdade, a gente tem uma programação mensal de um, dois ou mais eventos que a gente possa tratar sobre o tema, sobre a importância do aleitamento materno. Tivemos, em agosto, uma semana inteira, do dia 3 ao dia 7 de agosto, de palestras sobre o aleitamento materno. Foi, assim, maravilhoso esse momento. E hoje estamos com Celina, né? Obrigada, Celina, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje palestrando. Desde o dia que eu vi você falando, numa reunião, sobre a importância do debate com relação à divulgação das estratégias de marketing que a gente tem pela indústria mesmo, na tentativa de nos convencer, de nos atrair para um outro tipo de alimento que não o leite materno. E aí eu vi que era importante que a gente pudesse expandir esta informação, não só para os profissionais de saúde e da Secretaria de Saúde do Estado, e sim que a gente pudesse expandir esta informação, essa importante informação para todo o Estado de Pernambuco e para outros estados do nosso país que tivessem interesse de ouvi-la. Então, até porque, quanto à importância do aleitamento materno, a gente tem feito um bom trabalho já há algum tempo, né? A gente tem, por exemplo, o doutor Avilneide, que é uma referência para nós aqui no Estado de Pernambuco, que já vem fazendo um trabalho belíssimo há muito tempo. mas eu acho que a gente precisa avançar no diálogo, na divulgação, né? Quanto a essas estratégias de marketing, para o uso e para o consumo de outros alimentos e de outros produtos, né? Que podem interferir no aleitamento materno. Então, seja muito bem-vinda. Boa tarde para o pessoal que está aqui com a gente assistindo. Marília, que também é a nossa coordenadora Estadual de Aleitamento Materno e também vem se esforçando para fazer valer, né? Essa nossa proposta. Queria aproveitar também para lembrar que no dia 17 de setembro nós teremos mais uma palestra que vai ser extremamente interessante, porque a gente vai ouvir profissionais da odontologia, né? Fazendo uma abordagem interprofissional da amamentação, né? Então, isso é uma parceria da saúde da criança com a coordenação estadual de saúde bucal e eu acho que vai ser, assim, bem interessante para as pessoas, para ouvirem outros profissionais falando também da importância do aleitamento materno. E no dia 23 de setembro nós vamos ter um debate sobre o filme Tiger, que a gente já recomendou em agosto e deixou na plataforma da telesaúde disponível para quem quiser assistir, né? E aí vai haver esse debate, na verdade, vai ser um diálogo sobre o filme, né? E o aleitamento materno e o tema que a gente vai abordar hoje. Vai ser, assim, bem interessante. Acho que a gente vai conseguir fazer um fechamento de todos esses temas que vêm sendo abordados durante esse tempo. e vamos estar no debate doutora Vilneide, doutora Lúcia Trajano, doutora Cátia Abranti, da Sociedade de Pediatria de Pernambuco e Marília também, que é a nossa coordenadora estadual de aleitamento materno. Então, acho que vai ser bem legal e eu acho que a gente vai poder fazer um diálogo bem produtivo, bem rico. Coisa boa. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Celina. Boa tarde. Muito obrigada por ter aceito o convite, né? Realmente, eu fico muito satisfeita que a gente já tinha conversado a respeito da sua didática, né? Você tem uma didática, assim, excelente e a gente gostou muito, por isso que nós convidamos você para agora estar falando um pouquinho mais sobre a NBK, né? Que é as Normas Brasileiras de Comercialização de Produtos e Alimentos para Lactentes, né? Bicos, chupetas e mamadeiras. Esse assunto que é uma das estratégias, né? Uma das ações do eixo de Aleitamento Materno. Então, eu gostaria também de me apresentar. Eu sou Marília Macedo, coordenadora estadual de Aleitamento Materno. Algumas pessoas não estão me conhecendo porque eu estou de máscara, né? Até a doutora Vilneide disse não lhe conheci. De máscara, cabelo preso, mas sou eu mesma, estou aqui apoiando vocês e agradecendo mais uma vez esse apoio. e comunicar também que foi agora, dia 15, né? Que nós concluímos o nosso apoio à rede IPFAN através do monitoramento da NBK. Então, Pernambuco esse ano participou desse monitoramento. Fiquei muito satisfeita, muito feliz também com o grupo todo, essa participação e essa colaboração para a rede internacional. Né, Celina? Então, a gente, agora a gente vai lhe ouvir e vai adquirir um pouco mais de conhecimento a esse respeito. E gostaria de agradecer porque tem gente aqui do canto Mãe Coruja, tem pessoal também da estratégia Amamenta e Alimenta Brasil que faz parte de, é um dos eixos também de aleitamento materno, mas que está junto conosco na gerência de segurança alimentar que a gerente está aqui também, que é Vilma, né, Vilma Ramos, que é uma parceira nossa excelente. Vilma, obrigada pela sua presença. E dizer a todos eles que muito obrigado pela participação. Vamos expandir esse conhecimento. Tá? Um grande abraço e obrigada a todos. Olá, minha gente. Boa tarde. Boa tarde para todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Secretaria Estadual de Saúde, a Marta, a Marília, pelo convite. Sempre muito bom poder fazer parte, né, desta equipe no sentido de defensora como todos nós aqui em relação ao aleitamento materno, né. É importantíssimo a gente poder falar, é importante a gente poder informar de como podemos proteger o aleitamento materno. Então, o tema proteção do aleitamento materno nos leva a pensar várias coisas. Por exemplo, como cada um aqui presente, cada um que está escutando, cada um que faz parte dessa rede, uma rede que trabalha diretamente com o nosso prematuro, com a nossa criança, com a nossa, com a mãe, como a gente pode proteger o aleitamento materno? Proteger de quê? Como? Qual a minha função? É uma pergunta que eu faço, que eu queria que cada um pensasse um pouquinho nisso, né. Como eu posso ajudar nessa proteção do aleitamento materno? Então, é com esse pensamento que eu inicio a minha fala e que eu queria que cada um depois pudesse analisar isso e levasse para vocês, para cada um, um pouquinho do que a gente vai conversar aqui. É um bate-papo, passar para vocês um pouco do que a gente vivencia, né, no dia a dia. Então, também quero agradecer, né, além da Secretaria Estadual de Saúde, e quero agradecer também ao INIP, à Vilneide, nossa mestra, que está aí presente e também ao NIMED Recife por estar propiciando agora esse momento por estar aqui e poder estar falando com vocês agora, nesse momento, tá? Estou sem máscara porque estou em uma sala só, por isso que eu tirei a máscara, viu, minha gente? Vamos lá. O objetivo proteção do leitamento materno, a gente fala, inclusive Marília falou em IBECAL, né, então, antes de mais nada, a gente tem que saber o que é, como a gente vai proteger e o que é o Código Internacional de Comercialização de Substituto do Leito Materno, né, e qual o principal objetivo desse código? Então, o principal objetivo do Código Internacional é a questão de proteger, de assegurar uma nutrição segura e adequada a todas as crianças, né, protegendo a amamentação do marketing não ético, do marketing abusivo, o marketing em cima de produtos que vai competir com a prática do leitamento materno. Então, é esse pensamento. Então, é, mas que sentido a gente pode, como assim, Celina, como a gente, que marketing abusivo é esse, como a gente pode atuar e ajudar nesse processo? Primeiro, a gente tem que ter ideia que a indústria, ela, o fabricante, ele tem como principal objetivo lucro. Então, ele quer o lucro, independente de qualquer coisa. e esse lucro, ele vai, está muito de acordo da sua forma de exposição, de como ele vai vender esses produtos e como ele vai comercializar. E aí, é onde entra a questão de cada profissional de saúde, da sociedade civil, para que a gente possa realmente conhecer, né, ter conhecimento dessa NBK, ter conhecimento do que tem hoje em dia, para que a gente possa atuar na defesa da amamentação, na defesa do aleitamento materno. Então, como principal objetivo de um fabricante, é um lucro que pode ser conseguido por meio de venda dos produtos. quais são as estratégias, né, como é que essa indústria, como é que esse fabricante, qual é a estratégia que ele vai utilizar para vender esses produtos? Então, meios de comunicação de massa, anúncio em TV, rádio, revistas, jornais e, principalmente, guardem isso aí, internet. A gente vai falar um pouquinho mais tarde, um pouquinho depois, sobre a internet, sobre a estratégia que está se utilizando hoje para que possa fazer essa exposição de produtos e que, tipo, burle um pouco a lei, a lei de 2006, a 11.265, a gente vai falar um pouquinho dessa lei. Então, já estamos falando, né, então, outra estratégia utilizada para vender esses produtos são os pontos de venda, né, então, não sei se alguns que estão aqui presentes, muita gente conhecida presente, já sabe disso, mas, muita gente não sabe que a localização da prateleira é uma forma de priorizar aquele produto, né, então, quando a gente não tem ideia do que a gente vai comprar, a gente compra aquilo que está mais próximo e a indústria usa esse local da prateleira como uma forma de atrair o consumidor, né, a exposição especial, os rótulos atraentes, quem aqui não lembra como estavam as latas de leite antigamente, os rótulos que tinham? Eram crianças bochechas rosadas, olhos azuis, onde as mães que olhavam, elas pensavam que era o meu filho desse jeito, então, a indústria usa os rótulos, sim, como uma forma de atrair aquele consumidor, né, e muitas vezes usa de uma forma que é, não é legal, né, uma forma realmente, na maioria das vezes, nesse sentido, por conta da lei, usa de uma forma abusiva, embalagens especiais, descontos, né, outra forma é o serviço de saúde com brindes, amostras, doações, patrocínio de eventos, e também com a questão de bolsas de estudo, viagens, financiamento de pesquisas e congressos, então, são estratégias utilizadas para vender os produtos. Lembre, olhem só essa pirâmide, né, essa pirâmide, tenho certeza que muitos aqui já viram ou já tiraram foto numa pirâmide como essa, né, então, é uma forma de marketing, então, o que era que a indústria fazia? Começou a colocar de uma forma, divulgando essa pirâmide com latas de leite, onde há o propósito daquela senhora, propósito daquela mãe, era que no final de um ano ela tivesse uma pirâmide maior possível, porque no final de um ano ela iria bater uma foto para ela expor essa foto, né, então, uma forma, inclusive, de quanto maior essa pirâmide, mais poder econômico essa mãe tinha, né, então, eles faziam essa analogia e as mães, como não havia uma lei que defendesse, que protegesse, elas entravam nessa vibe, né, então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Hoje, a gente não vê mais essa pirâmide, mas a gente vê que a indústria usa de outras formas sutis para dar essa ideia para a nossa mãe, para o consumidor e para o profissional de saúde, que é esse o nosso foco, porque nós somos formadores de opiniões. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, a canetinha que a gente usa no momento que a gente está atendendo uma paciente, a gente está induzindo aquela paciente. você não precisa nem falar, você não precisa dizer, mas se você é uma pessoa, uma profissional que está ajudando aquela senhora, que acolheu, que apoiou, e na hora de você prescrever ou assinar qualquer coisa, está usando uma caneta com propaganda da indústria, a mãe, ela interpreta que, eita, aquela profissional foi tão boazinha, ela é tão simpática, e eu vi que ela estava usando aquele produto, então aquele produto também deve ser bom. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, porque não é só o falar, é o como a gente vai agir no nosso dia a dia, nos nossos atendimentos, o que é que a gente está fazendo. Então, um pouquinho da história, para que a gente conheça um pouquinho sobre o que é, de como se deu essa proteção, como se dá essa proteção, de como surgiu a NBK, de como surgiu a lei, de como vem essa luta, que não é uma luta de agora. Então, é só umas pinceladas para que a gente saiba de que, desde 79, que a gente vem lutando. Então, um exemplo de uma pessoa que participou de muitos desses momentos está aqui presente, que é a doutora Vilmeide, em vários momentos, pelo menos das pessoas que eu conheço, que participou de várias brigas, de várias lutas, para que hoje a gente tivesse uma lei, para que hoje a gente tivesse realmente um decreto, para que hoje a gente pudesse estar conversando, falando, em plena quarta-feira à tarde, sobre proteção do aleitamento materno, para que hoje a gente possa realmente agir, a gente teve uma luta que começou há muito tempo. Então, a gente tem aí em 79, quando teve a reunião conjunta com a Organização Mundial de Saúde, o NICEF, sobre a alimentação do lactate da criança pequena, que foi lá em Genebra. 81, minha gente, foi quando houve a adoção do Código Internacional de Comercialização do Substituto do Leite Materno. Tudo isso realmente com muita discussão, com muita, para que realmente todos os países aderissem a essa luta, né? 88, 1988, a gente teve a criação da Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Alacdentes, a nossa NBECAL. 89, a proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno, né? Que foi também uma declaração conjunta da ONS. E aí, a gente tem em 90, a declaração de inocente, né? Pela Cúpula Mundial da Infância. 91, a iniciativa do Hospital Amigo da Criança, né? E a gente tem o IMIP como o primeiro hospital que ganhou título aqui no Brasil. E hoje, graças à luta constante de todos que estão aqui presentes, a gente hoje tem um número grande aqui em Pernambuco de Hospitais Amigos da Criança e vamos continuar nessa luta, né? Para que a gente possa realmente cada vez mais fortalecer essa rede. em 92, a gente teve a revisão da INBECAL. Por que foi importante essa revisão? Porque quando iniciou, quando houve a criação em 88 da INBECAL, ele abrangia os produtos que eram produzidos no Brasil. E aí, o que a indústria fez? Não tem problema, a gente traz o produto de fora e aí ele pode entrar e aqui ele pode ser comercializado sem nenhum tipo de norma, e aí em 92 teve essa revisão onde não só os produtos que eram fabricados aqui, mas os produtos também que eram fabricados fora. Então, aí a norma ela envolveu todos os produtos comercializados no Brasil. Em 2002, a gente teve uma portaria importante, né? E aí teve a RDC 221 e 222 da Anvisa que vai falar justamente sobre, além da fórmula infantil, vai falar também do, vai proteger, é uma RDC que vai proteger em relação ao uso de mamadeiras, bicos, chupetas, mamilho de silicone, então é bem importante essa 221 e 222 e aí fica a dica para vocês, para quem quiser ver um pouco mais sobre isso, a gente pode entrar na rede brasileira de bancos de leite, no site da Iberf, tem tudo lá para que a gente possa olhar, né? 2006, a lei, né? De 11.265, então aquela norma foi transformada em lei e em 2015 a gente teve um decreto muito importante que foi o decreto 8552 que regulamenta a lei 11.265, tá? Deixa eu mostrar aqui, então aqui a definição do que é a NBK, tão conhecida, tão falada e que é importante que a gente realmente conheça, então é um instrumento importante para o controle da publicidade indiscriminada dos alimentos e produtos de poericultura que concorre com a amamentação. Então, aqui a gente tem, essa proteção ela termina falando um pouquinho de lei, né? De portaria, de resoluções, mas assim, estou tentando passar para vocês de uma forma que não fique tão cansativo, mas é preciso que eu passe, que vocês sabem que existe tudo isso para que a gente possa ir lá e consultar e olhar e ler e para que cada um aqui se torne uma pessoa que possa estar olhando, que possa estar protegendo, que possa a partir de agora entrar em qualquer comércio, em qualquer loja, em qualquer farmácia, a propaganda em outdoor, em televisão, internet, em redes sociais, que a gente possa ser um veículo, ser um instrumento que possa estar ajudando nessa proteção. Então, para que a gente possa ser esse instrumento, a gente precisa realmente ter conhecimento dessas resoluções, dessa lei, dessas portarias, tá? E aqui está explicando, está mostrando só um pouquinho do que é essa RDC 222, né? Que ela é um regulamento técnico, onde para promoção comercial dos alimentos, comercial dos alimentos, para lactentes e crianças de primeira infância. E a 221, ela vai regulamentar o uso de, a promoção de chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de mamil, né? Que, para vocês terem ideia, estava se produzindo essas mamadeiras fora e estava se entrando antes dessa RDC, né? Entrava no Brasil para ser comercializadas. E aí, a gente tem a lei 11 de 2005, que foi de 2006, onde vai regulamentar essa comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e também de produtos de policultura correlados, Objetivo, regulamentar e proteger e incentivar o aleitamento materno por seis meses e até dois anos ou mais. É o principal. Então, regulamentar e proteger e incentivar a amamentação durante, exclusivamente por seis meses e até dois anos ou mais. Para que aquela senhora, ela possa realmente saber ter consciência na hora que ela fizer a opção de um outro leite que seja de uma forma consciente com orientação do profissional por algum motivo e existe razões médicas aceitáveis para isso, mas que não por conta de um marketing abusivo onde vai passar para ela uma insegurança no sentido no sentido de que é muito melhor oferecer uma outra fórmula do que o leite dela. Então, essa é a principal, é isso que a gente tem que ter em mente, né? De realmente aquela senhora para ela ter consciência de que, de muitas vezes do que, ou eu estou falando muito da mãe, mas lembrando novamente de que nós somos formadores de opiniões, que a gente que vai, o profissional de saúde é que vai, muitas vezes, conduzir isso, né? Mostrar para aquela senhora e a gente ter consciência da nossa importância, ter consciência o nosso papel dentro dessa proteção. Então, eu vou passar para vocês rapidamente sobre quais os produtos que são regulados pela NPKAL, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens, né? O primeiro, fórmula infantil para lactentes, fórmula de nutrientes apresentada ou indicada para a residencia de alto risco, um exemplo, a FM85, né? Que esse produto é restrito ao uso hospitalar, ele não pode ser vendido em farmácia, supermercado. Fórmula infantil de segmentos para lactentes, aqui a gente tem alguns exemplos dessas fórmulas, todos são cobertos pela norma. Alimento à base de cereais para lactentes e crianças de primeira infância. Alimento de transição para lactentes e crianças de primeira infância, então, o que a gente tem como exemplo aqueles potes, os potinhos, né? Todos estão cobertos pela norma, pela lei 11-265. Outros alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando comercializados ou de outra forma apresentados como apropriados para alimentação de lactentes e crianças de primeira infância. qualquer alimento pode ser enquadrado nesta categoria, a sua inclusão depende de seu consumo, se seu consumo é indicado direto ou indiretamente, para crianças menores de 3 anos, no rótulo ou na promoção comercial. Então, a gente tem que estar atento a isso. Lembrando que essa promoção comercial, que é feita por esse marketing abusivo, voltando um pouquinho, lembrando quem está no topo disso tudo, que é a indústria que precisa do lucro e ela vai usar a forma mais conveniente para ela para poder ela vender os seus produtos. Então, muitas vezes essa promoção comercial ela se dá justamente compre um, leve dois, ou colocando, por exemplo, quem aqui, eu sempre gosto de fazer esse relato porque eu já me vi nessa mesma situação de você estar em uma loja e você, antes de chegar no comércio e antes de você chegar no caixa, você passa por uma fila, geralmente essas filas são enormes, e durante essa fila tem um corredor de outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que você está querendo comprar. Então, é uma exposição diferenciada e que muitas vezes, e a gente já se viu nesse corredor, onde a gente vai comprar uma coisa e termina comprando outras que não tem nada a ver com aquilo que a gente estava querendo. Então, é uma forma de promover. Então, imagine se num corredor como esse existem chupetas, mamadeiras, não pode. É essa a ideia que eu quero. Então, eles não podem fazer nenhum tipo de promoção, de exposição e quando colocam em alguns alimentos, eles precisam colocar grande em letras de formas grandes, explicando que esse produto não pode ser utilizado só por orientação do nutricionista, do médico, do pediatra e a gente vai mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Leites em geral, leites fluidos, leites em pó, leites modificados, similares, de origem vegetal. e leites de diversas espécies animais, todos são cobertos por essa norma. Mamadeira, chupeta, então, vários tipos de chupetas, bicos, todos estão cobertos pela lei, protetores de mamilo, né? E aí, de uma forma resumida, então, a gente colocou aí, para quais produtos não se pode fazer promoção comercial. Então, aquilo que a gente já visualizou com as imagens, mas aí de uma forma bem sucinta, então, fórmulas infantis para lactentes, fórmulas infantis de segmento para lactentes, fórmulas de nutrientes apresentadas e ou indicadas para resnascidos de alto risco, mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo. Então, a NB-Cal, ela regula não só a promoção comercial, mas ela regula a rotulagem, publicações, amostras, doações e patrocínios. E aí, a gente vê um exemplo, né? Do que é proibido, a gente não pode ter amostra grátis, chupetas, certo? Não pode, de mamadeiras, bicos, protetores de mamilo, é proibido. E aí, é importante isso aqui, passar para vocês. Muito importante, porque a gente precisa ter consciência disso para que a gente possa estar atentos, porque sempre todo distribuidor de produtos da primeira infância, os fabricantes, eles têm noção, sim, da lei, eles sabem, eles conhecem, mas eles não desistem, eles vão sempre querer por lá. E a gente tem vários exemplos disso em hospitais grandes, mas se a gente não fica vigilante, quando a gente menos espera, está acontecendo alguma coisa. Então, por exemplo, a amostra grátis de alimentos para lactantes e crianças de primeira infância permitido somente a pediatras e nutricionistas quando do lançamento do produto uma única, uma unidade, uma única vez. Ou seja, esse produto, ele não pode ser distribuído várias vezes. ah, mas, Celina, está lógico a lei, está clara a lei, está certo, mas sempre a gente encontra casos onde o distribuidor ele está tentando burlar. E um dos fatos que a indústria está fazendo é mudando o rótulo. Então, aí está a lei, né? Somente quando o lançamento do produto. Então, o que é que a indústria faz? A indústria muda a aparência do rótulo, né? Mas os seus componentes continuam iguais, não mudou nada. E aí ela começa a distribuir novamente para os pediatras e para os nutricionistas. E aí diz, não, mas a gente fez a alteração. Mas a alteração foi no rótulo, ele mudou uma besteira, um símbolo, um número, uma cor, uma fonte, mas não mudou a composição do produto. Então, é esse que a gente tem que ficar atento, que a lei é clara. A lei diz que quando do lançamento do produto uma unidade uma única vez. E se a gente for lá na lei, vai ver que se não houver modificação de fórmula do produto, esse produto não pode ser distribuído novamente. Então, vamos ficar bem atentos a isso. Doações ou vendas, preços reduzidos, né? É proibido, proibido, as maternidades e outras instituições que prestam assistência à criança. Então, a gente não pode receber doações de fórmulas infantis e nenhuma instituição que está prestando essa assistência. E aí, eu sei que não é da época da maioria das pessoas aqui, mas lembra o que acontecia antigamente, vale a pena a gente ver como é que a indústria fazia, quando ela distribuía latas de leite nas maternidades, né? Nesse início da amamentação e a mãe se sentia o quê? Poxa, que maravilha que aquela profissional, ela liberou para mim uma latinha desse leite, né? A paciente interpretava assim, porque a gente sabe que o leite, a descida do leite, ela vai se dar no terceiro dia, no segundo, terceiro dia, terceiro ao quinto dia, depende muito. Então, assim, ela chegava em casa com aquela lata que era distribuída pela indústria dentro das maternidades e ela já imaginava o quê? Porque, poxa, aquela profissional já sabia, aquela enfermeira, aquela nutricionista, aquela médica, ela já sabia que eu tinha pouco leite, por isso que ela me deu uma lata de leite, né? E, na verdade, era uma forma utilizada pela indústria antigamente que, graças a toda essa luta, a gente já não tem mais isso. É realmente extremamente proibido isso aí. O material educativo e técnico científico também está inclusa nessa lei. Então, esse material educativo ele tem que incluir os benefícios e superioridade da amamentação, a orientação sobre a alimentação adequada, os efeitos negativos do uso de mamadeira, as implicações econômicas decorrentes da opção pelos alimentos utilizados em substituição, certo? Mas lembre-se que esse material educativo ele não pode ser patrocinado pela indústria nem distribuidor de alimentos da primeira infância, certo? Mesmo que esteja tudo correto e aí a gente, eu acho que tem até uma imagem aqui. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho onde está tudo correto, mas se é patrocinado pela indústria, ele não pode ser patrocinado pela indústria e a gente tem que ficar atento a isso, tá? Então, os materiais educativos e técnicos não poderão conter imagens ou textos mesmo de profissionais ou autoridades de saúde que recomendem ou que possam induzir o uso de outras coisas, certo? De chupetas, bicos e mamadeiras, está lá bem explícito na lei. E aqui, aquilo que eu estava falando para vocês, certo? Os matérias educativas que é trato da alimentação de lactentes não podem ser produzidos nem patrocinados por distribuidores e importadores e ou fabricantes de produtos cobertos por esta norma. E é isso que a gente fica muito atento, porque como a gente anda muito, tá? Em muitos, o Neide sabe disso, o Lúcia Trajano que está aí também sabe muito disso, a gente tem muito, eu acho que desse Reduda, Vera Braga, a gente tem muita gente que está presente aqui agora e que já, de alguma forma, se deparou com uma situação como essa, de ter trabalhos, de ter panfletos, material educativo belíssimo e quando a gente vai olhar está sendo produzido por um fabricante. É uma estratégia, estratégia de marketing para convencer a mãe de que se caso ela não consiga amamentar ou não a mãe, nesse caso é o profissional de saúde, né, que possa estar induzindo aquela paciente a usar um outro leite. Aí, vamos ver, como, quais os patrocínios? Patrocínios financeiros ou materiais somente as entidades científicas de ensino e pesquisa ou associativas de pediatras e de nutricionistas que sejam reconhecidos nacionalmente. E aí, a gente entra no nó, né, que aí a gente tem a Nestlé, ela patrocina a Sociedade Brasileira de Pediatria, mas, está lá, bem claro, são proibidas qualquer forma de concessão de estímulos a pessoas físicas. Então, ela pode patrocinar, mas ela não pode distribuir. E aí, é onde entra a questão da gente estar sempre vigilante, sempre atento a tudo isso, né, então, a gente sempre tem nesses locais de congressos e encontros pessoas que estão lá, pessoas ibifanes, né, pessoas que trabalham nessa militância, nessa luta, né, de defender, de proteger o aleitamento materno para ver realmente se está ou não descumprindo essa lei, tá? Olha, eu gosto muito de mostrar essa promoção comercial, porque a gente tem que ficar muito atento. eu tenho uma pessoa conhecida que uma vez dando essa aula, ela disse assim, marketing, marketing é você estar com muita sede e querer tomar uma Coca-Cola gelada. Esse é o marketing. Hoje em dia, a gente está muito de saúde, ninguém nem pensa muito em Coca-Cola gelada, mas veja essa promoção comercial aqui desse anúncio da MAM, que foi na revista Caras. Veja, essa eu coloquei em tamanho maior e aqui ele diz o seguinte, nada substitui o leite materno. Veja, nada substitui o leite materno. e é por isto que a MAM abraçou esta causa. Líder nos Estados Unidos e mundialmente conhecida, desenvolveu com a ajuda de pediatras e odonto-pediatras produtos que não interferem na saúde oral do seu bebê. Você que se preocupa com o bem-estar do seu filho, conheça os produtos MAM e principalmente a MAM. vejam que promoção comercial. Os produtos dessa indústria produzem mamadeira, chupetos, bicos de silicone e tudo. Então, mostra a importância do leitamento materno, mas diz, se não conseguir amamentar, use os produtos da MAM porque a gente se preocupa com o bem-estar seu e do seu bebê. Então, esse tipo de promoção é proibido. só que a gente tem que ter esse olhar para que a gente possa fazer a denúncia, que a gente possa denunciar, que a gente possa alertar todos os locais, né? A gente possa ligar para a IBFAM para poder ter ou as pessoas que são da IBFAM que possam estar orientando quando a gente não tem ainda esse conhecimento e aí que a gente possa realmente estar fazendo esse trabalho, sabe? Para evitar isso daí. Proibido esses kits de apresentação especial, certo? Que até algum tempo atrás, eu quando dava essa aula, eu sempre perguntava para o pessoal se estava encontrando ainda. Então, nas últimas vezes, eles disseram que não tinha visto mais, mas durante muito tempo, a gente encontrava aqui no Centro Comercial de Recife, que o pessoal chama de Vucu-Vucu, onde tem realmente muita, um tumultuado de gente, promoção e tudo, estava se encontrando esses kits que são realmente proibidos, mas ultimamente eu tenho perguntado e visto que não tenho visto mais esse tipo de exposição. Rótulos. Lembre-se que tudo que eu estou falando é que é coberto pela lei, tá? Então, rótulos, utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias para ilustrar método de preparação ou uso do produto. Então, veja que aqui não pode colocar criança, então vamos colocar um sim, né? Porque aí está representando o bebê, então a gente tem que estar atento a essa representação nesses rótulos. e aí tem que ter nos rótulos, né? Deve conter esses alertas e aí eu queria passar para vocês também porque a gente, a lei a INDECAL ela surgiu em 88, em 2006 essa norma foi transformada em lei, lei 11.265 e houve algumas mudanças com essa transição, com essa mudança, com essa mudança de lindoma para ali. Por exemplo, aqui a gente vê hoje em dia a gente vê nos rótulos o Ministério da Saúde informa. Antes tinha o Ministério da Saúde adverte. Mas, Celina, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Advertir é mais forte, advertir, chama mais atenção da mãe, do profissional, o Ministério da Saúde adverte. Era assim que estava. Quando se transformou em lei, então, os advogados, a indústria, porque o pessoal não brinca, não brinca em serviço. Então, não vamos brigar e lutar e tirou, adverte para colocar em forma. É mais suave, o Ministério da Saúde em forma, é mais suave. Então, houve essa mudança que não foi tão boa para a gente, mas houve outras coisas muito boas para a gente. Por exemplo, antes, a letra era minúscula, era bem pequenininha. Então, normalmente, culturalmente, o brasileiro não tem muito hábito de ler os rótulos, de ler manual. Está se mudando isso, a cada dia a gente está mudando isso. Então, era uma letra que a gente precisava colocar uma lupa para poder ver a frase do Ministério da Saúde, porque a indústria colocava muito pequena. Então, quando se transformou em ler em 2006, a gente conseguiu alterar, colocou uma letra um tamanho maior. Então, esse foi um ponto muito positivo de briga para que isso acontecesse. Voltando a dizer, nada dessas modificações foram fáceis, foram tranquilas e não é. E a gente temos aqui pessoas que participaram disso tudo e uma observação é que os advogados, mesmo que iam da indústria brigar e tudo isso, e a gente, eles sabiam tudo de aleitamento materno. Então, eles não eram leigos dentro desse assunto, eles sabiam da importância do aleitamento materno. Então, era uma briga grande porque eles estavam todos fundamentados do que era probiótico, prebiótico, tudo, porque eles mostravam que conheciam aquele produto que eles estavam querendo competir. Então, a indústria, ela muda táticas para competir com leite materno, porque hoje a gente tem um número maior de pessoas que estão atentos a isso. E, como exemplo, a gente vê os altidós que antes apareciam altidós de empresa de telefonia, onde colocava um pai, mesmo sendo empresa de telefonia, um pai dando uma mamadeira. Era público, então, era mais fácil a gente ir fazer essa intervenção. E aí, hoje a indústria está usando o quê? A internet. Então, a gente tem aqui acusados de promoção indevida, fabricantes de fórmulas migram das prateleiras para a internet e miram bebês acima de seis meses. Lembrando que, cada vez que a gente consegue formar um grupo, como hoje, para estar falando de proteção da leite materno, a gente está orientando pessoas que vão ficar mais atentos e isso vai orientar melhor as mães, vai orientar melhor em relação ao uso apropriado, e de ficar atento a essa divulgação exacerbada e errada. Então, isso significa que há, sim, um peso na indústria, porque a gente tem alguns relatos de que a indústria muda essas táticas justamente porque elas estavam perdendo nós outras. Então, vale a pena o trabalho, sim, para que a gente possa estar vencendo essas etapas. Então, o Brasil é um exemplo de rigidez na legislação sobre marca desses produtos, são um dos 35 países que seguem na íntegra o código da OMS que regulamenta o assunto desde 81. Lembra? 1981 foi quando foi a reunião onde teve o código internacional de alimentos que compete com o aleitamento materno. Então, o código internacional foi criado em 1981. Então, na realidade, porém, o quadro é menos de um exogero. Só em 2017, eu trouxe para que a gente possa somente dar uma alertada, foram identificadas 268 violações à legislação no país. Então, o levantamento das infrações é feito anualmente pela IBFAM, que é a rede internacional em defesa do direito de amamentar. e aí eu trouxe para vocês esse quadro que é bem interessante porque, inclusive, ele está até 2014 e a gente tem dados mais claros, isso já mudou muito. Se a gente for ver agora em 2019, 2020, se o pico de orientação pela internet, que é o amarelinho, deve estar lá em cima. Mas só para a gente ver uma comparação de 2008 até 2014 de como mudou. Então, em 2008, a gente tinha como promoções na internet apenas 10%. Aqui, não sei se dá para vocês verem aí. E aqui, agora, em 2014, em 2014, nós estamos em 2020, então, isso está muito maior. Já estava em 38%, porque é mais fácil. A internet é o local onde eu posso fluir sem muita vigilância, com mais tranquilidade, certo? Então, é essa a ideia. Então, por isso que a gente tem que estar nas nossas redes sociais, com esse olhar diferente agora, para que a gente possa proteger os nossos bebês. Então, como objetivos da iniciativa, transformar os hospitais e as maternidades por meio da implantação dos 10 passos, eu sempre gosto de trazer isso, porque está muito ligado um com o outro e acabar com a distribuição gratuita de baixo custo ou subsidiada de substituto do leito materno nos hospitais e maternidades. aqui, monitoramento da norma, Marília até falou que a gente está de parabéns aqui em Pernambuco, que a gente, pela primeira vez, teve um monitoramento da NBK, então, a gente teve esse monitoramento junto com o grupo de extensão, da saúde, pessoal da prefeitura, pessoal da FPS, a Secretaria Estadual de Saúde, Então, é ganho, ganho para o Estado de Pernambuco, ganho para todos os, da rede brasileira de bancos de leite, para todos nós que estamos nessa luta, para quem está começando agora, já começa com um olhar realmente agora, vendo da importância de se estar nesse processo, né? Então, aí a gente tem esse monitoramento da norma, que é verificar o cumprimento da norma, alertar quanto a infração, educar, denunciar as infrações, documentar, encaminhar e analisar os processos de infrações, acompanhar o processo de correção das infrações detectadas e assegurar a defesa e proteção da saúde da criança brasileira. Esse, lembra que eu falei para vocês, 2015, houve um decreto, onde esse decreto, ele regulamenta a lei 11.265, fundamental, tá? Isso foi um ganho, assim, maravilhoso para a gente, porque aí a gente tem a punição, tem a indústria, quando mexe no bolso, pensa duas vezes, né? Então, eu relatei isso na última vez que eu falei, mas só para vocês entenderem a importância da gente ter esse conhecimento, é que numa das aulas que eu estava dando há um tempo atrás, uma profissional de saúde, uma enfermeira, ela falou para a gente, ela disse, olha, eu não sabia, era um hospital amiga da criança, tinha acabado de dar uma, visitar o alajamento conjunto, de falar sobre a importância do aleitamento materno, isso foi uma experiência, isso foi uma, aconteceu na prática isso, né? Então, ela estava bem, ela falou para todo mundo que estava junto na hora, nessa aula, tem umas 50, 60 pessoas, e ela disse, olha, eu tinha acabado de passar, daqui a pouco chegou a mãe junto dela com um folhetozinho, formativozinho, falando sobre o uso de leite artificial. E ela perguntou, como foi que você conseguiu isso? Ela disse, não, depois que a senhora saiu, entrou outra moça e ela distribuiu isso para a gente. Aí foi atrás, era uma pessoa, distribuidor de fórmula, um patrocinador, um trabalho para essa distribuição de fórmula que estava justamente, sabia que não podia, então, ela entrou escondido e fez esse trabalho dentro do alojamento conjunto, né? Na verdade, a pessoa que, ela disse mesmo que não sabia da existência dessa punição, que poderia, essa pessoa poderia ser advertida, essa pessoa poderia, já a indústria, inclusive o distribuidor, poderia ter recebido uma advertência, mas como não sabia, foi só comunicada, ela foi retirada dentro do hospital e ok, né? Mas, e a partir de então, ela já ficou, Salina, a partir de agora, entrar, a gente já vai fazer uma advertência e aí eles vão pensar duas vezes antes de agir desta forma, que a gente tem que fazer com que eles pensem, que não vale a pena fazer isso, porque pode realmente ter um prejuízo, né? Mas a gente precisa estar atentos. em caso de descobrimento da lei, né? As infrações, elas serão apuradas em processo administrativo, né? E aí a gente tem aqui, deixa eu mostrar para vocês, quais os órgãos que recebem essa denúncia, então, vigilância sanitária, ouvidoria da Unvisa, procuradoria pública, PROCON, área de proteção à infância e juventude, ministério público, pelo chat, por telefone, certos são os órgãos que recebem a denúncia em relação ao que está acontecendo, se a gente observar alguma coisa. Mas para a gente denunciar, a gente precisa conhecer, né? E se tem alguma dúvida, entre em contato com a IPFA, né? Então, aqui eu trouxe para vocês, que, inclusive, estão com 40 anos agora de IPFA, de luta, né? Então, a IPFA é a rede internacional em defesa do direito de amamentar, tem como missão promover e defender o aleitamento materno em eliminar as práticas não éticas. E aí eu trouxe para vocês o site, o e-mail e o telefone para que possa ver, consultar. A gente aqui tem presente algumas pessoas que fazem parte da IPFA, são IPFA, que é Vilneiro, Lúcia Trajano, não sei se tem mais alguém, mas, e que possa, e pode também estar orientando em relação a isso, né? Em relação ao que é certo e o que não é, o que compete ou não com a amamentação. em caso de descumprimento da lei, a gente tem aqui as infrações, como poderão ser advertência, multa, inutilização do produto, interdição, suspensão da venda do produto, cancelamento de registro do produto, proibição de propaganda, imposição de mensagem retificadora e suspensão de propaganda e publicidade. Então, aproveitando a questão do descumprimento da lei, tenho certeza que vocês souberam do que um produto de alimento da primeira infância estava promovendo agora uma artista, né? E o fato de a gente estar atentos a isso foi feito, sim, uma... Todo mundo se juntou e fez a denúncia e falou com a artista que era Maria Rita. Ou seja, no final das contas saímos vencedores, né? Ela desistiu de participar dessa live onde ia, de uma certa forma, favorecer o uso de um leite que compete com... competindo com o leitamento materno, imagina todos os fãs de uma cantora como essa, na hora que ela estivesse apresentando a live, o que é que iria interpretar? Então, se está sendo patrocinada por esse alimento é porque esse alimento deve ser bom, né? Então, a gente precisa realmente estar na luta mesmo porque aí a gente consegue, como a gente conseguiu realmente que houvesse a desistência dessa live e não acontecer. Obrigada. Em caso de descumprimento existe a multa e eu trouxe só para a gente ter uma ideia de valores, as infrações leves de 2 mil a 75 mil, infrações graves de 75 mil a 200 mil e as infrações gravíssimas de 200 mil a 1 milhão e 500. Então, e lembrando que em caso de reincidência as multas serão em dobro, mas para ter multa, para quem está burlando essa norma pague isso, é necessário que haja a denúncia. Ok, então eu agradeço mais uma vez e aí eu terminei minha exposição e era isso que eu tinha para trazer para vocês, espero que tenha esclarecido, espero que vocês tenham entendido, eu tentei trazer de uma forma mais simples para não ficar tão cansativo já que é tanta lei, tanta resolução, tanta portaria, certo? era isso que eu tenho para falar para vocês. Então, Celina, parabéns, foi incrível, está de uma forma bem esclarecedora, é um tema muito rico e no chat foi muitas badaladas aqui. da Cineide está perguntando para você se a IBFAM tem algum curso online e a ADN. Da Cineide, eu não, inclusive a coordenadora geral da IBFAM é Cíntia Ribeiro, eu não sei, eu não sei, eu acho que seria interessante entrar em contato com a IBFAM mesmo, esses e-mails que eu coloquei ou se viu Neide ela tiver, se ela saber de alguma coisa ela pode apresentar, mas eu não não tenho conhecimento de EAD não. Ok? Ok. Emily de Jesus está perguntando se você pode disponibilizar o seu material. Sim, sim, sem problemas. Pode sim. Outro também pergunta foi de Francisco da Unidade da Saúde do Beija-Flor, só que acredito que você respondeu no final que foi exatamente de como entraria em contato com o e-mail ou a empresa para fazer essa denúncia, mas eu vi que no final você acabou colocando lá o e-mail e o telefone. E a denúncia pode ser feita no Ministério Público com chefe na Anvisa, Procon, então a gente pode fazer essa denúncia em vários outros setores, certo? Em vários... A IBFE a gente pode também inclusive nos orientar, né? A IBFE ela tem uma... É importantíssimo, é fundamental e ela vai... Além dela ter essa missão importante de proteger, ela também vai orientar para que a gente possa saber como atuar melhor no momento que a gente observar alguma discrepância, né? Em tudo isso. Pronto. Então, agora nós só temos elogios. Madalena Oliveira, parabéns, Celina, Marília e Marta, fantástica, o manejo de alitamento materno para os hospitais e amigos da criança. Também temos Deserre, que também elogiou o trabalho de vocês, de Elba Lúcia também dando os parabéns, de Patrícia também, parabéns, Celina, ótima, esclarecedora e motivadora. Temos também Lúcia também que deu elogio, a equipe, a Sandra Hipólipo também, a doutora Vioneide, a você também, Celina. Gostaria de saber se a Marília e Marta têm algum comentário, elogio. Vamos, Juliana. Claro que sim, né? Depois de uma explanação dessa, eu só tenho que parabenizar também e agradecer muito a Celina. Como eu falei no princípio, eu estava ansiosa por este momento, porque eu enxergo a necessidade dos profissionais de saúde e de toda a população ter acesso a essas informações com mais detalhes, porque, como você também colocou, as estratégias de marketing são muito atrativas, né? E creio que muitos, acredito que mais por parte dos consumidores, muitos são atraídos inocentemente, né? Como você bem colocou o exemplo da farmácia, né? Isso acontece, acho que, com boa parte de quem está assistindo, né? E aí, eu realmente estava ansiosa e fiquei muito feliz, porque foi uma palestra que atendeu realmente as minhas expectativas, né? Foi muito bom, quando a gente pensa em saúde da criança, eu acho que a gente pensa, começando pelo aleitamento materno, né? E aí, quando a gente fala de aleitamento materno, a gente tem que pensar numa forma de apoiar essas mulheres, né? Ser receptiva com elas e saber compreendê-las o momento que está passando, que nem sempre é tão maravilhoso assim, Tem um, para muitas, né? Existe uma grande dificuldade, mas que é possível quando a gente tem o apoio de um profissional que está ali, que está perto, que está junto, que está ajudando, a gente consegue a adesão dessa mulher e queria mais uma vez lembrar vocês, porque eu acho que faz parte do tema, é que no dia 17 de setembro a gente vai ter às duas horas da tarde também pela telesaúde uma outra palestra que trata de aleitamento, mas é uma abordagem interprofissional da amamentação, feita por profissionais da odontologia, né? Essa palestra está sendo organizada pela coordenação de saúde bucal que a gente vem conversando, na verdade, na secretaria a gente vem conversando com outras políticas para que a gente possa fazer uma interação e ter um melhor resultado possível, e no dia 23 a gente vai ter também outra web que na verdade vai ser um diálogo onde vai ser feita uma reflexão em cima de todas essas palestras que a gente ouviu e também a respeito de um filme que a gente deixou na telesaúde que é o Tiger e vem e essa palestra, esse debate vai ser realizado por profissionais da maior competência e referência para nosso estado, que é a doutora Filneide, que é a coordenadora do Banco de Leite do estado de Pernambuco, doutora Lúcia Trajano, que é a coordenadora de aleitamento materno da Secretaria de Saúde do município de Recife, doutora Cátia Abranti da SOPEP, da Sociedade Pernambucana de Pediatria e Marília Macedo, que é a nossa coordenadora estadual de aleitamento materno, então vai ser muito rico, aconselho a quem está nos ouvindo acessar a plataforma da Telesaúde para, se quiser, ouvir as outras palestras que já foram feitas e aí poder, nesse dia, ter uma ideia melhor, poder participar mais desse diálogo, que vai ser muito importante. Queria agradecer imensamente a você, Celina, você deu um show, não é surpresa para mim, agradecer a Marília por todo o empenho, por toda a dedicação, frente à coordenação. Marta? Eu acho que cortou. Marta, você cortou o áudio, é. Ela cortou. Está voltando agora. Não. é gratidão. E dizer que nós, da saúde da criança, estamos. Marta, parou um pouco o teu áudio, você estava agradecendo, a Celina, e parou um pouco o seu áudio e a gente está sem escutar agora. E agora? Estão me ouvindo? Ah, sim. Estamos. Pronto. Então, então, agradecer, né, Celina e todas as pessoas que estão participando, né, Marília, não sei se você me ouviu, né, por todo o seu empenho, toda a sua dedicação, frente à coordenação estadual de aleitamento materno, e, enfim, dizer que nós estamos à disposição na Secretaria de Saúde, nesta luta incansável, mas que vale muito a pena, vale muito a pena, certa de que estamos no caminho certo. Então, obrigada, pessoal. Obrigada também, Celina, muito obrigada pela explanação, eu acho que você foi bem clara, é como você diz mesmo, é difícil, né, você falar de uma, de uma assunto que tem uma legislação toda envolvida, e você precisa de falar de uma maneira simples, né, algumas pessoas aqui perguntaram em relação a essa formação e como podem ter esse curso, Lúcia respondeu de uma maneira muito, doutora Lúcia Trajando, de uma maneira muito clara, né, existe esse mesmo assunto sendo abordado enquanto a gente fala da estratégia amamenta e alimenta Brasil, né, então, existe em outros momentos o assunto, mas, independentemente disso, eu acho que a leitura inicial, né, sobre o tema, essas propostas, dos decretos e das leis que você deixou aqui bem estabelecido, é fundamental, então, a gente se fundamenta primeiro em relação a essa legislação e depois a gente vai, eu acho, com um olhar mais crítico para toda essa gama de informações que a gente tem no mercado. Eu achei muito interessante quando a gente estava fazendo parte agora do monitoramento da NBical, que a gente teve acesso a alguns sites, você tem toda razão, os sites, eles mantêm, né, mesmo alguns panfletos de outros meses, né, eles mantêm promoções ali, então, a gente fez esse monitoramento, a gente fez preencher esse formulário, a gente repassou para a rede IPFAM essa denúncia, né, então, a gente vê muito claramente, quando você falou da prateleira, né, eu achei interessante porque algumas promoções estão nas primeiras prateleiras do estabelecimento, seja o estabelecimento uma farmácia, seja esse estabelecimento um supermercado. Eu vi uma fotografia que Vilma nos mandou até, onde havia uma promoção de uma premiação de um veículo, né, então, a gente fica realmente tendo que olhar de uma outra, de uma outra maneira, e a gente vai, como Marta bem disse, a gente vai continuar esse debate, hoje foi um assunto teórico, e na próxima semana a gente vai ter esse debate já vendo essa questão da comercialização de uma maneira mais prática, né, através do filme, convido novamente vocês a participarem, a assistirem o filme, tanto está aqui na Tela Saúde, como está também no YouTube, né, vocês podem acessar e ver, e a gente continuar falando sobre isso, continuar pensando sobre isso, né, porque à medida que a gente divulga, é que vai havendo uma compreensão maior, e queria agradecer a todas vocês que participaram dessa luta, porque realmente a gente vê o processo se dando, né, e a luta por manter essa legislação, então, essa luta foi significativa para que hoje a gente possa ter regulamentado essas questões tão importantes, então, eu só tenho a agradecer e agradecer a todos que estão ouvindo, né, e conto com vocês para a gente estar promovendo e mantendo o aleitamento materno. Salina, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, muito bom escutar vocês, Marta, eu só lhe encontro assim, né, nas palestras, Marília, que eu amo muito, então, assim, eu que agradeço a oportunidade mesmo de poder falar um pouco sobre o assunto. Venha um beijo para todos. Salina, em nome do núcleo da Tela Saúde, gostaria de agradecer sua presença, a Marília também, a doutora Marta, sempre muito carismática a todos vocês, e gostaria de dizer que já está liberado o certificado para os participantes, e os palestrantes eu vou enviar para o e-mail de Marília que ela vai encaminhar, tá? Então, a gente encerra aqui, espero encontrar vocês novamente, e foi maravilhoso essa tarde, de realmente muito enriquecedor esse tema. Juliana, muito obrigada, viu? Obrigada a você e a todos aqui da Tela Saúde, que eu sempre estou por aqui aperreando. Muito obrigada, gente. De nada, desculpa aí que a minha internet está cortando. Eu que peço desculpa pela minha internet cortando. Tchau.